O capítulo de hoje descreve os palácios que Salomão construiu para si e para uma de suas esposas. Foram construídos de pedra e madeira de cedro. Irão, um habilidoso artesão de tiro, criou móveis e decorações para o templo em bronze fundido. Estes móveis incluíram pilares, bacias de água, suportes móveis e os utensílios usados pelos sacerdotes. Eu quero enfatizar uma palavra importante, empenho. Empenho, dedicação, qualidade. Estas palavras caracterizam o trabalho de Salomão em relação ao templo. Em sua perspectiva, Deus merecia o melhor. Resultado? Uma obra primorosa. Diante de uma tarefa, devemos colocar todo o nosso empenho. E se for para Deus, o afinco deve ser dobrado. Quando contemplarmos a obra de nossas mãos, deve dominarmos o sentimento de que fizemos não apenas nosso melhor, mas o melhor que podia ser feito. A melhor recompensa do trabalho é o trabalho. Bem feito. Hoje, faça as suas atividades da melhor maneira possível. Que Deus abençoe você. A melhor forma possível. Legenda Adriana Zanotto